As estradas são palcos de várias tragédias a gente vê aqui no Balanço Geral. A gente não consegue nem enumerar quantas delas nós já noticiamos aqui no nosso programa. São acidentes com vítimas fatais, veículos que ficam completamente destruídos, famílias que se acabam assim em questão de segundos. Nas rodovias, curiosamente ou não, a maioria dos acidentes envolve caminhões. Muitos deles são causados pela imprudência dos motoristas. Alta velocidade, ultrapassagens perigosas e outras manobras não permitidas podem ser os fatores que causam essas tragédias. O problema é que, além da imprudência, a falta de manutenção dos veículos também é um fator determinante para essas ocorrências. Em maio agora, seis pessoas morreram, lembram? Num engaventamento na 277 aqui em Balsanova. Causador dessa série de batidas foi o motorista de um caminhão que não conseguiu frear a tempo quando viu a sinalização de parada. Um laudo divulgado recentemente mostrou que o freio do caminhão estava com problemas. Problemas que poderiam ter sido resolvidos em um simples conserto. E quando casos como esse acontecem, inconscientemente nós julgamos o caminhoneiro. O que muitas vezes nós esquecemos é que eles também são vítimas de um sistema. Mas que sistema é esse? Acompanhe na reportagem especial do Emanuel Pierin. Essa é uma das definições da palavra acidente no dicionário. Acontecimento casual ou inesperado. Contingência. Acaso. Mas e quando não se trata de acaso? Ou tampouco algo inesperado? A perícia no caminhão que causou o acidente na BR-277 em maio deste ano foi conclusiva. O caminhão estava com vários problemas de manutenção. Os freios estavam deficitários, né? Então eles estavam funcionando, mas não para segurar uma carreta carregada no trecho de serra, entende? Por isso, por causa dessa falta de manutenção, esse foi um elemento determinante para esse acidente. As peças haviam sido substituídas há pouco tempo, as peças dos freios da carreta, só que não de forma completa, digamos assim. Ou seja, eles trocaram as lonas, mas alguns dos insumos não foram trocados, né? O que de acordo com os profissionais não é nada recomendado, porque acaba perdendo a eficiência dos freios. Nesse acidente da 277 em maio, seis pessoas morreram. E não foi um caso isolado. De janeiro a julho deste ano, foram 23 pessoas mortas em acidentes na BR-277 e também na 376. E não para por aí. O Paraná é o segundo estado com mais acidentes envolvendo caminhões. Só perde para Minas Gerais. Basta uma fiscalização nas estradas para entender um dos principais motivos para isso. Pneu em mau estado de conservação, sistema de freios sem manutenção ou sem manutenção adequada, sistema de direção, sistema de suspensão alterado. São problemas aí detectados por policiais rodoviários federais junto com o apoio de mecânicos contratados pelas concessionárias. E o que a gente observa é que a cada quatro caminhões, pelo menos um apresenta algum desses problemas. O que representa o risco aí, não só para os caminhoneiros, mas também para os demais usuários das rodovias. Em 70 edições da Operação Serra Segura, da Polícia Rodoviária Federal, foram fiscalizados mais de 4.500 caminhões. Mais de 1.180 apresentaram problemas. Só quando você está dentro da cabine de um caminhão que você tem ideia, uma noção do quanto é complicado, do quanto é complexo estar aqui atrás da boleia. Dá uma olhadinha nesse painel. Olha o tanto de ponteiros, de botões, de alavancas. Muitas peças que devem funcionar, claro, bem para dar harmonia e para não ocorrer nenhum problema. Atualmente, a frota de caminhões do Paraná é de 260 mil veículos. Esses dados foram atualizados em julho desse ano. Mas a grande verdade é que boa parte dessa frota não deveria nem estar rodando. Eles deviam estar parados, assim como está esse caminhão aqui, sendo inclusive consertado pelo pessoal. Mas o problema é que cada vez menos caminhoneiros estão procurando as oficinas mecânicas para fazer a tão valiosa manutenção. O volume de movimento em locais como esse daqui caiu de 40% a 60% nos últimos meses. O Márcio sabe bem disso. O caminhoneiro chega aqui, pede para a gente identificar o defeito. A gente acaba identificando e fazendo um orçamento. E na maioria das vezes, por questão financeira do próprio proprietário, ele acaba pedindo para a gente, se não tem uma solução, para a gente poder consertar paliativamente, para poder trabalhar mais um tempo com esse veículo, para poder ter mais poder aquisitivo, para poder fazer o conserto. Mas a culpa nem sempre é do caminhoneiro. Veja o exemplo desse profissional. Quando ele viu que o caminhão que ele iria viajar estava com defeito, ele não ficou calado. Um dia de manhã, numa viagem normal, eu carreguei para uma cidade do Paraná. E o caminhão estava apresentando problemas nos freios. O freio motor do caminhão já não estava funcionando. E o pedal da válvula estava com o freio envenenado, o caminhão, e carregado de combustível. E eu pedi para eles, né, fazer a manutenção dos freios. E que eu iria viajar somente se fizesse a manutenção. E eu não fui viajar, foi outro motorista no meu lugar. O que ele não esperava era o que iria acontecer depois. Isso aconteceu 8h40 da manhã, né, que eu avisei que não ia se não fizesse manutenção. Quando foi duas e meia da tarde, eu recebi uma mensagem, que era para mim e na empresa, que tinha um papel para me assinar. E para mim, a maior decepção, quando cheguei lá, tinha uma justa causa. O exemplo desse caminhoneiro é claro. Transportadoras para reduzir custos com manutenção tem colocado em risco a vida dos funcionários. Hoje que 50% da transportadora não dão a manutenção devida para que os motoristas transitam nas rodovias do Brasil com segurança social. Eles acabam transferindo essa responsabilidade para o atual momento econômico do país. E com isso, eles esquecem que a vida do caminhoneiro ou de outros que transitam pela rodovia é muito maior do que a atual situação do nosso país. Sempre tem um ditado no meio, assim, que eu uso muito esse ditado. Vai mais uma viagem que dá. E nessa viagem que você foi, muitos não deu. Não conseguiu terminar a viagem. Muitos pais de família morreram. Mas muitos casos ficam sem vir à tona, porque é simplesmente só o motorista que morreu. Foi só mais um.